Rapaziada, a gente já chegou aqui em Vitória, só que eu tô ouvindo um barulho meio estranho aqui no hotel, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, ó, é tipo quase 3 horas da manhã Ai mano, o que será que tava fazendo aquele barulho? Rapaziada, seguinte, estou indo embora A Natália inclusive tá arrumando a mala dela porque ela também não vai dormir aqui em casa, né amor? Não, eu quero dormir sozinha É, ela vai embora também e eu tô indo agora pegar um avião pra ir direto pra Vitória É meu bem, mas você sabe que a Alexa falou que vai vir uma super tempestade, né? É meu bem, mas a gente tem que ir, não tem jeito Inclusive, ela tá falando, gente, porque meio que a gente tá indo pra praia, né? E depois de Vitória, acho que a gente vai até pra Florianópolis, alguma coisa assim E tava tendo um alerta de um possível ciclone, se não me engano, acho que é esse o nome Que poderia acontecer, tá ligado? Eu só não lembro se era em Vitória ou em Florianópolis Eu sei que, amor, pode ficar tranquila Nada disso vai acontecer, eu tô indo em segurança Você promete que vai tomar cuidado? Prometo Agora deixa eu ir, porque senão eu vou perder o avião E o Renaldo tá me esperando Rapaziada, a gente já chegou aqui em Vitória Só que eu tô ouvindo um barulho bem estranho aqui no hotel, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Ó Do nada dá uns barulhos E tipo, tá tarde, tá ligado? Olha isso É tipo quase 3 horas da manhã E do nada aparecem uns barulhos Como se alguém bater na parede, tá ligado? Ou até no teto Ou até no chão Converso que são uns barulhos bem estranhos Eu acabei de voltar do quarto do Renaldo A gente jantou lá e tal A gente pediu uma coisa pelo aplicativo E mano, eu tô tentando dormir agora aqui no meu quarto E tô simplesmente ouvindo esses barulhos estranhos Ó Enfim, parece que só porque eu comecei a gravar agora O barulho não tá acontecendo de novo Eu vou tentar dormir Porque isso tá me assustando, tá ligado? Vou fingir que eu não tô escutando Rapaziada Eu já acordei, tá? A gente já tá indo pro lugar onde vai ser o show daqui a pouco Mas mano, até agora eu tô assustado Com os barulhos que eu tava ouvindo de noite, tá ligado? Inclusive ainda tá de noite Porque tá muito cedo Então a gente acordou de noite pra ir pro teatro E mano, eu tive a ideia De simplesmente olhar o que que tem do outro lado da porta Eu lembrei que quando eu e o Renaldo A gente tava lá na recepção do hotel Tinha um cara que meio que falou pra gente Que esse hotel era meio assombrado, tá ligado? No início a gente achou que ele tava zoando Porque ele falou meio rindo e tudo mais Falou pra gente não ficar assustados Só que mano, agora que eu tô lembrando Ontem à noite eu tava ouvindo uns barulhos Que eram muito estranhos Cês não tem noção Então tipo assim E se o que esse cara tava falando É verdade mesmo, tá ligado? Tá, eu vou abrir a porta aqui E vamos ver o que que tem do outro lado É, beleza Pelo visto Por enquanto é só um corredor E pelo visto não tem ninguém lá do outro lado Ai mano, o que será que tava fazendo aquele barulho? Sério, eu não sei Eu não sei por que aquele barulho tava acontecendo Justamente Durante a madrugada, tá ligado? Eu confesso que eu até pensei em ir pro quarto do Renaldo E sei lá mano Bater a porta lá e falar A Arnaldo É só eu que tô ouvindo isso Ou você também, tá ligado? Mas enfim Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar a hora de sair Vou lá Vou encontrar com o Arnaldo Vou encontrar com a galera A gente vai pro lugar do show E... Aí eu volto com vocês Rapaziada Já estamos aqui em Floripa E vou tentar mostrar pra vocês aqui Ó, de cantinho A galera toda Olha ali A galera tá toda ali E eu acho que eles me viram, tá? Acho que eles me viram Olha só Olha lá Tá cheio, mano Tá bem cheio Enfim Vamos esperar Eu não posso aparecer agora Daqui a pouco a gente vai entrar Vocês devem estar vendo nada agora, né? Tá do escuro Gente, eu tô aqui no camarim E tem uma janela Que dá pra ver o pessoal Indo embora do show Já foi muita gente embora Mas ainda tem muita gente Que aparece de vez em quando Então de vez em quando aparece aqui E aí eu vou Eu assovio, ó A pessoa não viu É, não me viram aqui pelo visto Mas quando vê Eu mando um tchauzinho É muito legal Gente, olha só Eu tava naquela janela Agora eu tô aqui Tá ligado? Tem uma grade ali Que segura e tal Mas vamos ver Quem que vai ser a próxima pessoa Que vai passar aqui Pra entrar no carro e ir embora E aí, rapaziada É o seguinte Nem mostrei pra vocês direito Aqui em Florianópolis Como que é o hotel e tal Basicamente é aqui Que eu tô dormindo Não deu tempo, mano A gente chegou aqui tão tarde Tivemos que dormir Acordar e já ir pro teatro Então assim Foi muita correria Mas hoje Inclusive a cortina tá fechada Mas mano Já tá de dia, tá? Olha isso Já tá bem de dia Porque hoje A gente vai dar um passeio A gente vai fazer um passeio de barco Eu, o Enaldo e a Larissa Só nós três, tá ligado? Vai ser muito doido Vai ser muito doido Eu vou tentar levar vocês comigo Assim, mais ou menos Mas Vambora Porque aqui em Florianópolis É muito bonito Rapaziada Chegamos aqui Lembra o que eu falei pra vocês? Estamos aqui na praia Mas na verdade O lugar que a gente vai É tentar entrar nesse barco aqui, mano Sério Vai ser uma aventura Vai ser uma aventura Pera aí Olha onde a gente tá passando Isso aqui é simplesmente uma ponte Tá ligado? Que a gente tá passando E a água passa aqui embaixo da gente As ondas estão batendo E estão entrando aqui embaixo da gente Imagina como que deve estar gelada essa água agora Eita Calma, calma O Enaldo tá aqui na frente O pessoal tá todo aqui Estamos indo na direção do barco Não sei Nem se as pessoas do barco Sabem que a gente vai entrar no barco Pra falar bem a verdade, tá? Mas enfim Esse vídeo também vai sair lá no canal do Enaldo Acompanhe lá Mas olha que lugar bonito, mano Isso aqui é muito lindo Tá nublado? Tá Mas tá bonito do mesmo jeito Rapaziada Não posso mostrar muito Mas ó Já estamos aqui no meio do mar, tá? Sim Pode ser que apareçam baleias aqui Eles falaram Então temos que tomar cuidado Dentro desse barco E aí Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal